E agora vamos então para os nossos aniversariantes do dia Hoje quem está cantando os parabéns é a Ana Cristina Pereira, parabéns Ana Quem também está de parabéns é o corredor, o Vilton Gonçalves Júnior, parabéns Vilton Parabéns também lá para Itapema, o André Gobo que está de aniversário nesta quarta-feira Muitas felicidades Quem está de aniversário também hoje é o comunicador Hamilton Reginaldo Parabéns para você Hamilton